Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus abençoe o teu propósito, 52 dias, que Deus te abençoe que você esteja escondido em Gozem, que você esteja debaixo dessa proteção. Diz assim, tu viverás na região de Gozem, ficarás perto de mim, quem está falando aí José, é Jesus no Velho Testamento, vamos colocar assim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, quer dizer, por que nós precisamos pegar tudo que é nosso e ir para Gozem, ir para essa região de proteção, que é o Senhor Jesus. Eu te sustentarei ali porque ainda haverá cinco anos de fome. Só tinha uma maneira de o crente Jacó com toda a sua família não viver o que estava acontecendo no mundo, ir para a região de Gozem. A crise afetou o mundo, tanto que os irmãos José pegaram o alimento, compraram o trigo e voltaram. O trigo acabou, tiveram que retornar para o Egito para comprar mais. Quando José disse, olha, só tem uma maneira para vocês, sai e vem para mais perto, esteja aqui e eu te sustentarei. Eu sustentarei ali porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Gozem significa perto e fértil, ou seja, sua família ficaria mais perto dele, numa região extremamente fértil, que seriam abençoados ali, servia, aquela região, ela servia para pecuária, para agricultura, era uma região abençoada, era a melhor terra do Egito. Quando nós pegamos a nossa família, quando nós pegamos tudo que é nosso e nós nos aproximamos de Gozem, mais perto de Jesus, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Pega a tua família. O mundo está em crise, é só você olhar. O mundo está de ponta cabeça, é só você olhar. Só tem um lugar seguro. Não fica correndo só atrás de trigo, porque você corre atrás do trigo, o trigo acaba, você tem que voltar para comprar mais. Mas na terra de Gozem, a terra da abundância, é estar protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Isaías diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É uma decisão. Gozem, nós podemos produzir qualquer coisa, em qualquer ramo de atividade. Portanto, precisamos estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais cuidado, abençoado você, a sua casa, sua família e tudo que você possui. Pense nisso, pega a tua família e vem para Gozem. Pega a tua família e vem para mais perto do Senhor. E vocês serão sustentados, abençoados, abundantemente pelo Senhor. Amém? Eu oro, eu abençoo a tua vida, eu declaro bênçãos, tempos de restituições, de prosperidade, de abundância, de proteção sobre a tua vida, que você e a sua casa, você como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaremos guardados, protegidos, abençoados. Eu oro por todos, abençoo a todos e desde já lhe agradeço, Senhor. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.